Logo em seu quinto dia de governo, o prefeito Geraldo Garcia teve a oportunidade de marcar a primeira entrevista coletiva, juntamente com seus principais secretários. Conforme o jornal Taperá divulgou em sua edição no último sábado, Geraldo disse que os 20 milhões em caixa anunciados por Juvelil não existem, que a dívida é de quase 20 milhões de reais, e que notas fiscais foram engavetadas. Como se recorda, e conforme abordamos no comentário anterior, Juvelil afirmou que deixou 24 milhões em caixa e depois corrigiu no dia seguinte para 28 milhões. Na verdade, o que ele deixou mesmo foi um milhão e meio de reais. O secretário, o ex-secretário de Finanças da Prefeitura, Wilson Roberto Cavedem, em entrevista a um jornal, no final de semana, informou que desses 28 milhões, 7 milhões correspondem a despesas correntes. Qual a definição de despesas correntes? São despesas de custeio da manutenção dos órgãos da administração pública. Por exemplo, despesa com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, despesa com água, energia, telefone, etc. Se realmente Juvelil tivesse deixado esses 7 milhões de reais, somados a 1 milhão e meio que ele declarou, seriam 8 milhões e meio e não 1 milhão e meio, como foi anunciado pelo ex-prefeito Juvelil Cilera. O outro assunto abordado por Geraldo e seus secretários foi a dívida deixada pelo ex-prefeito. Inicialmente falava-se em 30 ou 40 milhões, conforme até tivemos a oportunidade de dizer um comentário anterior, mas na verdade ela não atinge esses valores. Seria de aproximadamente 20 milhões. Se levarmos em conta que apenas com a CSO a dívida atinge quase 14 milhões, outros 6 milhões são provenientes de vários serviços editados, várias obras, vários fornecimentos e mercadorias que não foram pagos na época de vida. Aqueles 2 milhões e 900 que seriam trocados por uma área próxima ao antigo lixão, ao aterro sanitário, esses 2,9 milhões passaram agora para 4 milhões e 600 mil. Isso sobre as dívidas, Juvenil não fez nenhum comentário, não sei se ele se encontra na cidade ou não. E seus secretários só dizem que realmente o prefeito Juvenil deixou 24 milhões em caixa. Se tivesse deixado em caixa, o que não aconteceu, porque se trata de créditos e não de dinheiro vivo, se tivesse deixado ele teria pelo menos pago uma ou duas faturas da CSO ambiental. Ainda foi denunciado nessa entrevista coletiva pela nova secretária de Finanças, a doutora Janaína Bassetti, que muitas notas foram engavetadas. Notas fiscais apresentadas à prefeitura não foram contabilizadas e a orientação de segundo a mesma secretária era de que os funcionários que recebiam essas notas colocassem na graveta e esquecessem. Somente quando o novo prefeito assumisse, eles deveriam apresentar. Por que isso foi feito? Para não aumentar a dívida. Se fossem contabilizadas, a dívida aumentaria, porque não seriam pagas. O ex-secretário Wilson Roberto Gaveden, nessa mesma entrevista que deu um jornal da região, disse que as notas são recentes, quer dizer, não havia tempo de contabilizar essas notas. Parece que a contabilização é um ato muito demorado, mas não é. O jornal Tapirá consultou a assessoria de imprensa do novo prefeito Gerardo Garcia e ela informou que não se tratam apenas de notas fiscais dos últimos dias. Existem, inclusive, notas de abril e maio de 2016 que não foram contabilizadas e estavam em alguma gaveta de algum funcionário. Para você ter uma ideia, a Nardelli alega que tem um milhão e meio para receber de serviços prestados à prefeitura. Só que a nova administração não encontrou essas notas até a semana passada. Um dos diretores da Nardelli, o Brás, teve que levar até a prefeitura, segundo as vias dessas notas, para provar que elas foram apresentadas, não foram encontradas e, evidentemente, não foram contabilizadas. A prefeitura ainda tem dívidas com uma empresa que transporta alunos de Itu, talvez com a Nutriplus, embora não foram localizadas ainda as devidas notas, e com outras empresas. Um outro secretário presente à coletiva da semana passada, secretário de Assuntos Jurídicos, disse que ainda está procurando documentos e processos, e inquirido pela reportagem do Taperá, se haveria possibilidade de uma renegociação do pagamento que a prefeitura faz para a CSO de 2 milhões e 650 mil, ele respondeu que essa renegociação é difícil, a não ser que haja um acordo entre as partes, a prefeitura dificilmente vai deixar de recolher mensalmente esses 2 milhões e 650 mil. Mas não foram só notícias ruins apresentadas. Comentava-se nas redes sociais que a prefeitura, que o novo governo municipal, iria acabar com o cartão de material escolar e de alimentação, ou do cartão do servidor, como é chamado também. O doutor Wagner, vice-prefeito, que responde também pela Secretaria da Administração, adiantou que esses cartões, o cartão do servidor e o cartão do material escolar, não serão inscritos. O que haverá, será uma modificação, pois o Tribunal de Contas exige que a licitação seja aberta a todos os interessados, de qualquer lugar, não só do estado de São Paulo, mas do país todo. Vocês já imaginaram se a vencedora da licitação for uma empresa de São Paulo, de Campinas, Sorocaba, ou de outro lugar qualquer, o pai de aluno terá que se dirigir a essas cidades para adquirir o material escolar de seus filhos? É inviável, evidentemente. O mesmo acontecerá com os servidores municipais que teriam que se deslocar a uma outra cidade da região ou do estado para adquirir seus produtos em supermercados longe de salto? Evidentemente terá que ser estudada uma solução para esse caso, pois essa exigência do Tribunal para que se abra a possibilidade de qualquer empresa, de qualquer cidade participar, não vai ser possível aplicar na prática. Então, resumo de tudo. Geraldo está fazendo suas revelações, Juvenil e alguns de seus secretários estão respondendo e, pelo que parece, esse tiroteio verbal deve ainda continuar por alguns dias ou até meses. Vamos aguardar. Muito obrigado.